O que é? Ruca, eu quero gravar Deve ser isso, por favor Fala galera, beleza? Aqui é o Faleão Enzo Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez aqui eu tô trazendo um vídeo que vocês querem muito Que é um vídeo de Fla-Flu Onde eu falo resenha com o Enzo Uou Você tá vendo que eu tô empolgado Porque o jogo foi eletrizante Tamo no ritmo do jogo, deixa o seu like Se inscreve no canal, partiu Bom, eu queria falar um negócio Esse jogo foi eletrizante Pronto, agora vamos começar O primeiro lance do jogo Foi o gol do Fluminense, olha como começa o jogo Aos 4 minutos Uma bola, um bate-rebate Dentro da área da zaga tricolor Depois a bola sai da área O jogador do Flamengo chuta no peito do Wellington Que sai correndo que nem o Wilson Bolt Até o outro gol do Muralha Você não pode piscar Porque se você piscar O Wellington já tá lá na torcida comemorando Foi muito rápido A câmera do Sport TV e da Globo Elas marcaram o tempo que o Wellington correu Ele correu um segundo mais rápido que o Bolt Então você para e pensa Será que o Wellington é mais rápido que o Bolt? Será que o Wellington é o homem mais rápido do mundo? Será? Eita, eu cuspi aqui Será, gente? Será? Nossa Dá nem tempo pra beber água Tanto tempo De tanto que o jogo tava tão eletrizante Mas tão eletrizante Que 3 minutos depois Saiu o gol do Flamengo Mano Que jogo é esse? Ah Que jogo é esse, galera? Que jogaço que foi, mano Mas aí O gol do Flamengo foi numa falta boba do Charleston O time do Flamengo fez muitas faltas assim O forte do time do Flamengo é a bola alçada na área A bola aérea E aí o Fluminense fazia muita falta E o Flamengo só jogava a bola na área E na primeira falta que o Flamengo jogou a bola na área Deu um gol, né? O goleiro Júlio Cessa saiu com a pomba Depois só veio o Rafael Vaz Chutou a bola pro meio Só que o Henrique Donato tirou Só que ao invés dele dar um chutaço Ele tocou fraco na bola Aí veio o William Arão pra fazer o gol E explodir a massa flamenguista no Engenhar Depois teve uma história lá de um recuo Que como é que foi? Aí já tava um a um o jogo Aí o recuo O que que aconteceu? O Trauco, ele evitou a saída de bola O cara pegou na mão Aí você fala O cara evitou a saída de bola e pegou na mão, Enzo Então foi exatamente isso Ou seja, isso é recuo Se não for recuo, não sei o que que era, amigo Eu não entendo de futebol Mas isso não resultou em gol pro time tricolor Que chance perdida, amigo Depois disso O Fluminense não soubeu aproveitar essa chance Dessa falta ainda da área Desse recuo E aí veio o Flamengo É uma jogada onde a zaga do Fluminense Simplesmente dormiu A zaga do Fluminense dormiu E olha o que aconteceu Tipo, cruzou na área O Guerreiro cabeceou O Renato Chaves tava aqui O Guerreiro tava atrás do Renato Chaves Primeiro Que o Renato Chaves já tá aqui Já tá errado O Renato Chaves tá aqui O Guerreiro tá aqui Como é que pode? Aí o Renato Chaves viu que a bola ia pro Guerreiro Ele foi voltando levemente Foi voltando devagar E era a hora do Guerreiro subir pra cabecear Ou seja, ninguém subiu pra cabecear com o Guerreiro Já que o Henrique tava marcando o outro jogador O Everton Guerreiro cabeceou Uma boa defesa do Júlio César Mas no rebote Everton fez Flamengo 2 Fluminense 1 Deixarem os torcedores do Fluminense De coração apertado Não tava tão bom Mas tão bom Que agora você não pode ir no banheiro Não pode Agora eu proíbo Porque você ia perder o jogo Entendeu? Você ia perder Mano Que jogo é esse? Logo depois já teve um empate do Fluminense Com o Henrique Dourado de pênalti Por quê? Olha a história desse pênalti Foi a bola na área Aí O Guerreiro A bola bateu na mão do Guerreiro Aí o Juiz já apertou O Juiz já apertou aí Só que o Guerreiro botou a mão na cara Pra fingir que tava doendo a cara Tipo Foi uma bolada na cara E tava doendo Aí o Guerreiro fez isso Só que aí Depois disso Teve um carrinho no Richardson Só que o Juiz deu o pênalti Logo na primeira jogada de pênalti Nessa jogada única Ou seja Guerreiro Não seja malandro Entendeu? Aqui não é Peru pra ser malandro Que é Brasil Entendeu? Aqui você tá jogando no Brasil Aí No Eita No chute Do Henrique Dourado Chutou no canto O Muralha quase pegou Mas não deu Aí você fala Enzo Agora eu posso respeitar Respirar 40 minutos do primeiro tempo Já acabou Aí eu falo Não, não pode respirar Porque Tem gol do Lucas Lucas Segundo gol Dele Com a camisa Tricolor Se eu não me engano É o segundo eu acho Primeiro foi contra o Globo Na Copa Do Brasil No segundo tempo No segundo tempo No segundo tempo você pode fazer o que você quiser Porque o segundo tempo foi tão chato Porque o Flamengo ele não tava com ritmo de jogo E o Fluminense chegava no campo do Flamengo Mas isolava a bola do estádio Entendeu? Você quer aquela bola de leite que você quer chutar aqui Só que ela cabe no pulo alto Não é gol Entendeu? É tipo isso que acontecia Só que aí só os 38 do segundo tempo Uma novidade Uma coisa nova no repertório do Guerreiro Que é um bom jogador O Guerreiro fez um gol de falta Onde que o Guerreiro faz um gol de falta? Mas por sinal foi um golaço Mas aí depois O segundo tempo não foi tão legal Não gostei Só teve esse gol do Guerreiro Não teve mais muita coisa Ah! Teve um lance Que é do Berrio A bola na área já tava 3x3 45 do segundo tempo Faltando 10 segundos pra acabar o jogo Berrio Podia tocar O Heber tava livre na ponta Era só o Heber bater e era gol O Berrio quis se consagrar Dar o título pro Mengão Só que ele bateu fraco O Júlio César Só encaixou Ai, tô ficando sem ar Por causa desse jogo Esse jogo foi muito eletrizante E aí o Juiz depois disso Terminou o jogo E aí Vamos pro vídeo não ficar mais longo do que já tá Eu só vou falar dos dois últimos pênaltis Que foi o do Rafael Vaz E o do Marco Júnior O que gosta de fazer gol do título Esse menino Marco Júnior, hein? Meu Deus Gol do título da Primeira Liga Gol do título do Carioca De 2012 Gol do título do Carioca De 2017 Momento Cristiano Ronaldo Aqui Tá Nesse momento O Flamengo já tinha errado um pênalti Que era o Heber Aí Tava Se eu não me engano 4 a 2 Não Tava 3 a 2 Pro Fluminense Aí o Rafael Vaz Chutou pra fora E aí era só o Marco Júnior fazer E foi o que aconteceu E fez a massa Tricolor Explodir No estádio Engenhão Depois A única coisa Que o time Tricolor fez foi Levantar o caneco E levar o título Pra as Laranjeiras Novo título Espero que tenha gostado do vídeo Esse foi Mais um vídeo De resenha com Enza Deixa o seu like Se inscreve no canal Valeu Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri